Pois é, a misericórdia e a ajuda ao próximo estão sempre nos discursos do Papa Francisco. E veja só, uma estátua de Jesus sem teto foi colocada esta semana na entrada da esmolaria do Vaticano. Em tamanho natural, a estátua representa um sem teto deitado num banco coberto por uma manta. Aparecem apenas os pés marcados pelos pregos da crucifixão. A obra do escultor canadense Timor Schmaus foi abençoada pelo Papa Francisco em novembro de 2013. A cena retrata bem o carinho do Santo Padre pelos mais pobres. Quando trabalhava em Buenos Aires, permitia que moradores de rua dormissem na entrada da cúria. Exemplares da estátua já foram colocados em outros países como Austrália, Cuba, Índia, Irlanda, Espanha e Estados Unidos.